Por falar em Teresina, capital, a gente começa trazendo uma notícia importante, isso porque você terá a oportunidade de se regularizar, você que tem alguma dívida em atraso junto aos impostos municipais aqui da capital, a prefeitura de Teresina anunciou que vai renegociar essas dívidas através do programa Refis, os descontos chegam até 89%, é isso mesmo, é uma excelente oportunidade para você agarrar e aí a gente sabe que esse final de ano acaba entrando aquele dinheiro extra devido ao 13º salário, que inclusive já foi pago a primeira parcela para quem adotou por pagar em duas vezes, que era até o dia 30 de novembro, o prazo final para o pagamento da primeira parcela e a segunda parcela que terá o pagamento até o dia 20 de dezembro, o prazo final para as empresas pagarem a segunda parcela ou de forma integral, dia 20 de dezembro, pode acontecer até o dia 20, algumas empresas optam por pagar antes, já entre dia 10 de dezembro, mas o prazo final, segundo a lei, é até o dia 20 de dezembro, para que esse dinheiro extra, esse 13º salário que é garantido possa estar na conta dos trabalhadores. E aí, tanto, diversos órgãos e serviços acabam desenvolvendo esses programas oportunizando que você, cidadão, possa regularizar a sua situação. Quem traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a repórter Solange Souza. É uma nova chance para renegociar dívidas atrasadas. O Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal da Prefeitura pretende arrecadar algo em torno de 800 milhões de reais. Dívidas atrasadas de ISS, IPTU, ITBI, taxas ambientais e alvarás de funcionamento estão incluídas. Eles precisam primeiro fazer adesão, se dirigir a uma das centrais de atendimento do município, na CAP Centro, a CAP do Rio Put Shop e a CAP do Show do Autobol. E aí, ou pela internet, ele faz adesão, faz o cadastramento e faz o parcelamento. Quem fizer a adesão vai ter uma redução de até 80% em juros e multas e o pagamento parcelado em 12 vezes. Nós temos as taxas ambientais, as taxas sanitárias, o alvará de funcionamento, que antes não poderia ser parcelado e hoje foi estendido. Todos esses débitos que estão vencidos até 15 de dezembro de 2022, eles poderão ser parcelados para pagamento à vista ou parceladamente em até 90 meses, dependendo do valor do débito. Os contribuintes devem procurar os postos de atendimento da Secretaria de Finanças. Quem renegociou dívidas antigas de IPTU, por exemplo, e não conseguiu pagar as parcelas, pode refinanciar a dívida outra vez. Os contribuintes que efetuaram o parcelamento no primeiro refis e que não efetuou o pagamento, vai se beneficiar agora. Ele pode aderir ao novo refis e regularizar a sua situação junto ao fisco municipal. Muito bem, excelente oportunidade, então, para você aproveitar e estar regularizado junto ao fisco da Prefeitura Municipal de Teresina. E assim, estar regular na situação com relação aos impostos que precisam ser pagos. E assim, claro, voltar também em benefícios para a sociedade, para a cidade, porque a gente sabe que uma vez, estando em dias, vem aí outros, acabam sendo aplicados investimentos que voltam para o benefício de todos.